Fala aí meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí E olha só pessoal, eu quero começar esse vídeo aqui com uma pergunta para vocês Se vocês sabem o que esses quatro vasos aqui tem em comum, vai colocando aí nos comentários para mim Porque eu vou fazer um trabalho com vocês hoje, vou fazer um arranjo aqui ao vivo, tá? Então você já chega deixando seu like, todas aquelas coisas E eu quero saber se alguém conseguiu identificar o que esses quatro arranjos aqui tem em comum É uma coisa bem simples, que é, que são as latas Então todos esses potes aqui, eles são plantados, todas essas suculetas aqui estão plantadas no metal Então nós temos aqui uma latinha de óleo, com essa Jade maravilhosa Temos também essa latinha de M&Ms aqui, olha que top gente Essa daqui eu que comprei e fiz o vaso já faz tempo já, já está até bem enferrujado Eu acho que quando fica assim, fica ainda mais bonito Tem esse daqui, inclusive tem um reels aqui de quando eu fiz, eu acho que foi em dezembro Olha que bonito Uma Dionísio com algumas Lovely Roses Muito top, esse daqui já está bem enferrujado, ó Mas ele ainda está sobrevivendo E tem esse daqui que na verdade é um cobre, né? Umas Zequeverias Licksonas, olha que bonito Muito top, né meus amigos? Então hoje iremos plantar na lata e eu vou falar para vocês como procede essa parada aí, esse tipo de vaso Se vale a pena ou não, qual que é a minha experiência Porque nós sempre recebemos a pergunta aqui de qual é o melhor vaso para plantar suculentas Então, na verdade, suculeta dá para plantar em qualquer lugar E eu vou falar a minha experiência com os vasos de lata, tá? Que geralmente são improvisados, né pessoal? Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acabei de identificar e eu não posso deixar de mostrar Olha isso, gente Sabe o que é isso aqui? Uma Equeveria Cante por folhas Olha que raridade, gente Que coisa maravilhosa Não pude deixar de registrar aqui para vocês porque não é todo dia que a gente consegue, né? Quem já tentou aí sabe que é bem difícil fazer a Cante por folhas Então, pegue o seu café aí e compartilhe essa live com seus amigos Porque nós vamos montar um arranjo juntos aqui, tá? Tem uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal Quando eu comecei a cultivar suculentas Me disseram assim, ah, se plantar na lata, ela esquenta muito no sol Então as plantas vão cozinhar e ela pode morrer Na verdade, isso não aconteceu Eu fiz o teste Essas daqui são algumas que eu tenho Eu tenho outros vasos plantados no metal, tá? Eu tenho uma cuba de pia que fica no sol pleno Eu tenho um bujãozinho de gás que fica no sol Então, funciona bastante Esse vaso aqui de Minijade Fica no sol pleno Tá? Então, olha A planta fala por si, né, pessoal? O que vocês acham? Será que dá certo ou não? Dá muito certo e fica muito bonito E a maior vantagem de plantar nesses vasos aqui É que, além de você conseguir dar o contraste Fica um trabalho rústico Que eu, particularmente, gosto bastante E é praticamente gratuito, né? Hoje, eu fui no Ferro Velho Eu falei assim, ah, tô afim de fazer um trabalho diferente, né? Inclusive, essa semana eu fiz outro trabalho com latas ali Que vocês podem acompanhar nos fios aí depois Eu falei, ah, quero fazer um trabalho diferente pro pessoal Então eu vou no Ferro Velho Aí eu fui lá no Ferro Velho, pessoal E encontrei essa latinha aqui, olha que bonitinho Bem assim, enferrujada Desse jeito que eu gosto Ela é uma latinha de algum produto de cabelo Algum creme de cabelo Creio que seja masculino Ela já tá bem enferrujada, ó Tá dando pra ver bem na imagem? Aí eu já furei Como que eu faço o furo, pessoal? Com prego, tá? Pega o martelinho, prego, lata, fura facinho Dessa maneira Fiz dois furinhos aí E vamos fazer o arranjo nela Perfeito, meus amigos? Então, antes de qualquer coisa Pega o seu Seu café E bora que bora O áudio tá bom, hein, gente? Dá um ok pra mim aí Manda um joinha aí Ou um foguinho Se o áudio estiver bom Bom Antes de Antes de fazer o arranjo Pra essa live não ser tão curta, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma Organizada aqui nos meus vasos E aí eu vou dando dica pra vocês Porque Esses vasos aqui Eles sempre precisam de manutenção, né? Esse daqui que tá a mini Jade Muito obrigado, pessoal Por avisar pelo áudio aí Esse daqui que tá com a mini Jade Ele tem uma coisa bem particular Que é Essas CD-Veras Que estão aqui na sua base Deixa eu chegar a câmera um pouco mais perto aqui Pra melhorar pra vocês Tá melhor assim, gente? Dá pra ver melhor a planta, né? Beleza Então, ó Aqui Eu tenho uma planta Que se chama CD-Veras Eu ainda não consegui encontrar O ID dela certo Ela parece o Cédom Brasil Tá vendo? Então eu fiz a decapitação E coloquei elas aqui Já estão bem enraizadas Porém O caule Não vai dar pra mostrar aqui agora na live Que tinha que dar um foco O caule Ele está um pouco exposto Né? E quando isso acontece A planta tende a secar com mais facilidade Então como que você soluciona esse problema? É muito simples Pega um pouco de substrato E preenche Porque no dia que eu plantei Ele estava cheio de substrato Só que conforme você vai regando Vai descendo e tudo mais É... Conforme você vai regando O substrato vai descendo E vai ficando sem, né? Então você pega E preenche um pouco de substrato O substrato Todo mundo sabe, né? Biomix Perfeito Então eu vou pegar com uma colher aqui, ó Vou vir com o máximo de cuidado possível Quando sujar a planta, né? E só vou preencher Então quando eu coloco substrato Principalmente o biomix Ele já tem adubo Então o que que acontece Já vai dar uma revitalizada aqui na planta Então eu não vou precisar adubar Porque o substrato já vai fazer essa função Todos os locais onde tem caule exposto Eu coloco Pode reparar, pessoal Quando a suculenta fica com o caule exposto assim Ela Emite algumas raízes ao longo do caule, né? E isso é porque ela tá pedindo terra Ela quer puxar a vitamina de algum lugar Então quando você simplesmente Cobre essas raízes com substrato A planta ganha uma força, pessoal E começa a crescer novamente Por isso algumas plantas às vezes Ficam estagnadas e tudo mais Precisa de cobrir essas raízes Aqui, né? Aí depois você faz a rega Que isso é muito importante também Vocês já estão sabendo da novidade, pessoal? Essa semana Provavelmente hoje ou amanhã Nós atingiremos a marca aqui no nosso Instagram De 200 mil seguidores E teremos sorteio Então falta um pouco mais De 500 pessoas aí Pra gente atingir essa marca Eu só vou anunciar o que será sorteado E tudo mais Quando atingirmos essa marca Então se você pegar E enviar nossa página pra um amigo E falar Ó, segue lá, Gares Que daí vai ter sorteio para nós Tem muitas coisas legais lá Tem lives e tudo mais Aí se bater hoje A gente já anuncia Beleza? Fica esse recado pra vocês E se você tá vendo esse vídeo no YouTube Depois você segue no Instagram O link tá aí na descrição Dá um aí pra turma aí Tá ouvindo? Tá Hello Beleza, pessoal? Então esse daqui É muito simples, certo? Só completei de substrato Não tem nem muito o que falar, né, gente? Olha que coisa top que tá isso daqui Então Essa daqui É uma CDVaria híbrida Híbrida, eu acho, né? Eu não consegui a identificação dela Por que que eu falo Que ela é uma CDVaria híbrida? Calma aí Só um segundo Porque eu tenho esse outro vaso aqui dela Ela é muito parecida com o Cedum Brasil Mas não é o Cedum Brasil Ela tem a folha um pouquinho mais fina Mais achatada E nesse vaso Vem a plaquinha aqui, ó CDVaria híbrida Então, infelizmente Eu não sei a identificação dela Mas enfim, né? Isso daí é o que menos importa Uma dica pra vocês Quando a suculenta é colorida E tem pruína Tipo assim, ó Igual essa daqui Ela é meio azulzinha E ela tem pruína Então essa planta gosta de sol Tá? Então é muito simples Cuidado, é muito simples Vamos aí Então beleza Primeira planta Realizada com sucesso Bora pra segunda, né, pessoal? A segunda é essa daqui Que é uma latinha também Que assim, né? Também sofre do mesmo Do mesmo problema Preciso completar um pouco Mais de substrato Porque desde que eu fiz ela Eu não coloquei mais substrato E o substrato já saiu bastante Aí retira as folhas secas, né? Muita gente acha, pessoal O que é pruína? Pruína é um pozinho Que protege as folhas da planta Tá? Pra elas ficarem no sol Então a maioria das suculentas Principalmente a queeveres Esse gênero Ele tem Então quando você coloca o dedo assim Ela mancha E esse pozinho não se recupera mais E aí o que acontece? Não vai interferir em nada A saúde da planta, tá? Mas esteticamente Ela fica feia Então a pruína Ela é como se fosse Um protetor solar da suculenta Sabe o que tem pruína? A uva Dá uma olhada Pra você ver Que a uva tem pruína Retira as folhas secas Dá uma limpadinha com o pincel Cuidado com a pruína Eu não vou fazer a rega agora Pessoal Mas depois Assim que eu terminar aqui Eu vou fazer a rega delas O que vocês acham Desses vasinhos aqui? Tá bonito essa combinação Né pessoal? Equeveria Dioniso E Lovely Rose Beleza? Isso daqui foi muito simples Essa daqui É uma Equeveria Nixana Equeveria Nixana Ela não tem muito o que fazer Porque Tá bem Olha que vaso top Gente Olha que maravilha Tem furos também Tá? Então essa daqui Não tem muito o que fazer Não tem manutenção nenhuma Tá muito legal E tem a nossa latinha Nessa latinha aqui Contém Vamos falar das plantas Pra vocês Uma Equeveria Runione Topsy Turb Cristata A maioria dessas plantas Que eu estou mostrando Pra vocês Pessoal Tem no nosso site Depois vocês vão lá Pra vocês comprar Subulenta Equeveria Topsy Turb Cristata Equeveria Momoca Equeveria Fantome É Graptoveria Fantome Desculpem Aqui tem uma Equeveria Punita Que é muito top E aqui tem uma Black Prince Certo? E no meio aqui Tem alguns Serum de uvas Sabe uma coisa legal Pessoal? Quando as plantas Estão assim Em comunidade Saludos Desde Venezuela Muito bem venido Quando as plantas Estão assim Em comunidade Muitas plantas juntas Tem mais raízes Na terra Correto? Dessa forma Elas colaboram Pra puxar mais vitaminas Então quanto mais plantas Você colocar junto Mais resistente Será o seu arranjo E mais fácil Será de cuidar Tá? Principalmente se for Vaso pequeno Vasos grandes Olha como fica bonito Saudável Isso aqui Pessoal Veja Depois vocês fazem aí E marca a gente Nos stories Tá? Então esse daqui Também não tem muito O que fazer Tá bem bonito Esse daqui Não tem tanto tempo Esse vaso A latinha já é antiga Mas o vaso Deve ter uns 3, 4 meses O que vocês acharam? Agora eu quero Que você Se você ainda não Deu um like aí Pessoal Deu um like aí No coraçãozinho Você que tá aqui no Instagram Vai comentando aí O que você tá achando Porque agora chegou O momento da verdade Compartilhe com seus amigos Bora plantar Nossa latinha aí gente E é o seguinte Não entendo nada É o seguinte Eu não vou poder No momento Aproveitar a tampinha dela Eu até queria deixar assim Como se fosse um pratinho Mas não encaixa Então a plantinha A tampinha Será descartada Não sei o que fazer No momento Se alguém tiver alguma ideia Depois me comunique aí Beleza? E é o seguinte O que eu gosto de fazer Pra Pra plantar suculentas Eu gosto de dar contraste Então repare Nesse vaso aqui Por exemplo O vaso é vermelho Aí tem uma planta azul Com essa jade aqui Que é verde Então dá um contraste Fica bem bonito Aqui na latinha A mesma coisa Coloquei plantas mais coloridas Umas plantas escuras Pra dar o contraste Então nessa latinha aqui Como ele é cinza Eu não vou plantar Uma planta muito branca Ou uma muito escura A planta que eu escolhi Pra plantar nela Que é muito top Vira a tampa ao contrário E coloca no fundo da latinha Então não cabe Ó Eu queria fazer isso Mas não entra A planta que eu escolhi Pra plantar aqui Veja se vocês concordam É essa daqui ó Que inclusive tem no nosso site Igualzinha tá pessoal Equeveria querência É top né Rosinha bem cheia E ó Vai ficar assim Mais ou menos Olha que bonito Que vai ficar Então será Equeveria querência A nossa escolhida Aí o que eu vou fazer Eu vou plantar a querência E se sobrar Alguns espacinhos Eu vou ir acrescentando Outras plantas aqui A intenção é que Fica uma coisa bem cheia Tá Então bora Só um segundo Que eu vou pegar um Despeito Lotada de raiz gente Aqui é o seguinte Pessoal É Eu não costumo Mexer no torrão Mas como o vaso é pequeno Ó Como o vaso é pequeno Eu vou mexer um pouco Por quê? Porque eu quero ter Substrato novo Pra ter vitamina Porque esse torrão aqui Praticamente não tem Vitamina nenhuma É só raiz ó Certo? Então esse substrato aqui Calma aí Que eu tô lendo Um comentário Vai ficar lindo Mas não vai ter Um bom contraste A querência tem Praticamente os mesmos Tons do vaso Eu achei Na verdade não O vaso é cinza Na verdade o vaso Tem um pouquinho de rosa Aqui ó Só que calma Porque depois Eu vou atualizar vocês Com a querência Bem estressada Vocês vão ver Se não vai ter contraste Porque o vaso Já tá bem ferrujado Bom então O que acontece Então eu vou tirar aqui Pra Pra As raízes Atingirem Um substrato novo E a planta Pegar força Né pessoal Então A minha intenção aqui É tirar O máximo de substrato Possível Nesse momento Sem danificar As raízes Tá vendo aqui ó Então você vai Apertando assim Devagarinho Não é tudo Só um pouco Aqui já tá Agude Beleza Fazer um Substrato Ah Esqueci de falar Uma coisa Pessoal Eu comprei Essa latinha E uma Leiteirinha Depois eu mostro Pra vocês Eu paguei Cinco reais Tá Mas é capaz Que você até ganhe Se você for No ferro velho Aí perto da sua casa Então vá Porque lá É um Verdadeiro tesouro Pessoal Tem muita coisa Qual substrato Você usa Biomix Inclusive Biomix É nosso parceiro Recomendo Pode olhar Todo nosso Histórico Aí online Sempre utilizei Biomix E sempre Vou utilizar Porque é um Milhão Pessoal Vocês gostam De live Porque live Geralmente Principalmente Aqui no Instagram Não dá Tipo assim Quando eu posto Um rio Dá cinquenta mil Visualização Trinta mil Cem mil Dá muita visualização Mas quando eu faço Live Não dá tanto Agora eu não sei Se vocês gostam Ou não Eu gosto De fazer live Porque eu já falo Tudo que eu tenho Pra falar Não preciso ficar Editando Isso ajuda Bastante Pra mim Mas eu não sei De vocês O que vocês acham Pessoal Vocês querem Que continue Fazendo Porque assim Esse trabalho Aqui eu faço Todo dia Então eu trago Conteúdo Pra vocês Mesmo A minha intenção É que vocês Possam replicar Isso que eu estou Fazendo aqui Então por isso Que eu faço Esses vídeos Sabe Porque daí Se vocês fizerem Na sua casa Vocês vão ver O quanto é bom O quão gostoso É Como é fácil E é uma Verdadeira terapia E também Pode te dar Uma renda Essas aqui Podem ser vendidas Se alguém Quiser comprar Porque Essa latinha Aqui Pessoal Ela é Meio que Única Porque assim Eu nunca vi Uma latinha Dessa marca Aqui Eu achei O formato Dela Meio baixinha Bem legal E ela já Está bem Enferrujadinha Então ela Fica bem Particular Recuperar O substrato Ó Agora é o seguinte Adoro ao vivo Parece que estamos Fazendo junto É Só dar uma sentada Ó pessoal Eu particularmente Gostei do resultado Locktop Aí você pode Jogar uma cor Então Lembra da CDVER Da CDVER Híbrida Que eu falei Para vocês O que eu vou fazer Eu vou fazer Decapitação Aqui Estou sem a tesoura Mas vai ser No estilete Eu aproveito Esse vaso Aqui já Fica de matrizeiro E aí tem uma coisa Que o pessoal Não faz Você pode Decapitar E plantar junto Porque tem gente Que faz Um Sabe Um Paranauê Aí faz a Decapitação E coloca a planta Na caixinha de ovo E coloca a planta Na areia E não sei o que Pessoal É assim que a gente Faz aqui E funciona Inclusive eu posso Provar Porque esse vaso Aqui Está registrado Aqui no nosso Instagram Tem o vídeo Lá do Rios Do dia que eu fiz Esse vaso Aqui Que eu coloquei Essa CDVER Aqui E foi desse jeito Que eu vou fazer Agora para vocês As folhinhas de guarda Para fazer muda É lógico Ó Só para dar uma cor Olha que top Isso gente Tem gente Que não gosta Mas eu gosto Caraca Quase 90 pessoas Obrigado gente Sejam bem vindos aí Ó O que vocês estão achando Vocês esperam um segundo aí gente Que eu vou pegar mais planta Para preencher aqui Esses Esses espaços vazios Aqui ó Um segundo gente Fica aí Fica aí Ó Essa daqui É a Echeveria Chris Ryan Certo Eu gosto muito De usá-la em arranjos Porque ó Não sei se estão enxergando Aí na imagem Ela solta muitas raízes Então assim Ela prolifera bastante E aí dá para você Ir tirando muda E utilizando em arranjos Inclusive essa daqui Está até solta E aí como eu coloquei A CDVER aqui A CDVER azul Eu vou continuar Fazendo esse azul Com a Chris Ryan E aí a criança Vai ficar no meio Vou colocar nos espaços Que estão vazios A criança vai ficar no meio A Chris vai nos cantos É pessoal Acho que é isso Olha Ferro velho Procurem lá Latinhas diferentes Assim ó Bate um preguinho No fundo E façam Porque ó Olha como fica fácil Olha que top Mais um vazinho Para coleção Só alegria Para nós Correto Faz outra Faz outra Gustavo Calma aí então Que eu vou fazer outra Fica aí então Que eu vou fazer outra Peraí que agora Eu vou ter que caçar A ideia aqui Calma aí Que eu vou pegar um vaso ali Fica aí Na verdade Na verdade Na verdade Agora esse não vai ser arranjo Vai ser outro tipo de trabalho Tá Essa daqui é uma planta Essa daqui é uma planta Que eu Que chegou aqui Para a gente recentemente Inclusive deve ter Uma ou duas unidades No site No máximo Olha que planta maravilhosa Pessoal Olha que muda Essa daqui É a Equevera Suion S-U-Y-O-N Equevera Suion E sempre quando chega Uma planta nova Assim Fica até a dica Para vocês aí É Eu separo Para mim né Eu que vendo Aqui no caso Chegou a Suion Eu separei Essa daqui Para mim Porque Eu deixo ela Crescer E eu faço Matriz com o tempo Olha quantas mudas E ela ainda está Meio verde aqui Mas essa planta Pessoal Depois vocês pesquisem Aí na internet Para vocês verem A cor que ela fica Ela fica maravilhosa Com um vermelho Bem vivo assim Cadê a leiteirinha? Calma aí Deixa eu mostrar para vocês Eu não vou plantar ela agora Mas vamos mostrar Vai ficar para a próxima live Tem que furar ainda O que vocês acharam? Eu tenho que pensar Exatamente no que eu vou fazer Porque eu tenho uns planos Com ela E é assim Usa rústico mesmo Olha Eu paguei Cinco Nessa leiteirinha Nessa Bulha aqui Sei lá como é que chama E nesse vazinho Aqui Cinco Vai ficar para a próxima Talvez eu faça Hoje ainda Essa live Mais tarde Tá? Então beleza Pessoal Então aqui Eu estou com a nossa Equevera Suion Novidades na coleção Certo? E aí Eu vou Colocar ela Num vaso Aqui Esse vaso Aqui É de plástico Certo? Esse vaso azul E ela vai ficar Bem vermelha Eu ainda não tenho Um vaso oficial Para ela Então esse vaso Aqui vai ser Meio que Improvisado Tá bom? Deixa eu só fazer uma coisa Aqui Ele já tem furos Então ela vai ficar Nesse vaso Aqui Improvisado E aí eu vou Dar a dica Para vocês No primeiro vasinho Vocês viram Que eu mexi Bastante Nas raízes Da planta Nesse daqui Eu não vou Mexer na raiz Da planta O que eu vou Fazer? Eu vou Tirar ela daqui Sem mexer No torrão Vou preservar O máximo Possível Do torrão Quem nunca Viu Essa dica O pessoal Sempre gosta Quando eu faço Quem nunca Viu Essa dica Fique atento Que essa é a dica Mais top Que tem Você vai Colocar o substrato Vai colocar Um tanto De substrato Aí você vai Colocar o vaso Calma aí Que ainda não Deu tudo Você vai Fazer o molde É a melhor Maneira De você Plantar Uma suculenta Tá Tchau 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 Vai fazer o moldezinho Aqui Centralizado Aí você tira Vou colocar um pouquinho Mais no fundo Porque Tá baixo O torrão da planta Tirou o molde Só vai pegar a planta Tira as folhas secas Se tiver Só vai pegar a planta Simples Fácil E objetivo Umas batidinhas Para sentar Olha que planta top Umas batidinhas Para sentar Ela Calma Calma que agora Tem um gran finale Calma 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 derrubou mesmo gente, faz bagunça não tem problema não depois quem quiser ter essa planta aqui na coleção vai lá no nosso site o link está lá na bio ah e outra coisa, baixe o nosso aplicativo Suculentana PP logo logo teremos a versão IOS também coloca aí pra mim se está chegando agora ou se você já está aqui na nossa página há mais tempo que pra quem não sabe já fazem quatro anos que a gente está fazendo esse trabalho aqui e todas as dicas que eu passo pra vocês aqui é tudo coisa que eu testei não falo nada que não foi testado e aprovado pelo Gustavinho e pela Guedes e aí O que vocês acharam, meus amigos? É, tá vendo como é fácil, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha aí, Sergipe, Paraná Deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente é feito de... A maior parte do nosso corpo Preste bem atenção, porque eu não acreditava nisso Mas hoje eu tenho certeza que isso é verdade, tá? Deus é perfeito, pessoal E... A gente tem... A maior parte do nosso corpo é feita de água E as suculentas também, elas tem bastante água na folha, né? Tanto é que elas são chamadas de suculentas por isso Então, quando você planta Igual eu fiz aqui com vocês Vocês podem ver que eu tenho um cuidado Com as plantas E quando você tem esse cuidado com elas Sabe? Você capricha e tudo mais Você dá uma atenção O resultado aparece Então, a gente troca energia com as plantas, pessoal Pode acreditar, isso daí é real Então, às vezes a pessoa fala assim Ah, não sei cuidar Minhas plantas morrem Mas eu pergunto O que você faz? A pessoa não faz nada Tipo, ela compra a planta Põe lá no quintal E acha que a planta vai... Fazer milagre Então, você precisa colocar num vaso novo Sabe? Sim, você precisa olhar Você precisa ver se o sol dela tá bom Você tem que ser pai e mãe Você tem que ser médico Porque quando fica doente Você tem que tratar Então, não é simplesmente Colocar a planta lá, sabe? E esse é o objetivo do nosso trabalho aqui É tipo... Mostrar pra vocês Ah, coloca num vaso de plástico Coloca num vaso de coisa Faz berçário Inclusive, eu tô pra fazer uma live Ensinando como fazer berçário Que é uma coisa que eu gosto muito Então, assim O resultado vem O reflexo disso A planta... Essa planta aqui eu tenho certeza Que ela vai dar certo, pessoal Assim como todas as outras Então, sabe? Façam isso, pessoal É... Troquem energia com as plantas Porque funciona bastante E nosso vasinho, hein? O que vocês acharam? Qual o aplicativo? Suculentando app Depois vocês vão lá na bio Na nossa página E toca no link lá Que lá tem... Lá tem todos os links Que vocês precisam, tá? O que vocês acharam, gente? Bom, então é isso Peraí, deixa eu tirar vocês daqui Então é isso, pessoal Deixa eu mostrar minha bagunça Então é isso Eu fiz essa zona Nosso vasinho tá aqui Muito top, ó Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco eu vou postar Uma foto dele lá E aí vocês vão lá E deixem o seu like nessa foto Tá bom, gente? Siga nosso canal no YouTube lá Quer ver mais plantas? Vou mostrar mais plantas pra vocês Olha esse arranjo aqui, ó Utilizando os mesmos princípios Olha isso Então, pessoal Vamos aí trocar de experiência com as plantas Em breve Tem alguém aqui que trabalha com plantas Ou pretende trabalhar? Eu quero dar um recado pra vocês também Em breve Logo, logo Semana que vem, inclusive Nós vamos abrir outra turma Da nossa mentoria aqui da Gardes E assim Pode ver que a gente não fica falando muito disso Porque tem muita gente hoje, pessoal Que fica vendendo curso e tudo mais E a gente tem uma mentoria aqui Contando da nossa experiência, né? Como que a gente fez pra conseguir ter uma loja Nossa loja tem essa parte aqui Inclusive, se você é de Piracicaba Vem nos visitar, tá? Tem essa parte Tem a outra parte ali Que depois eu mostro pra vocês Semana que vem, né? A gente tá encerrando uma turma de mentoria Nós vamos abrir novamente E nessa mentoria Você ganha A mentoria Um curso de como trabalhar aqui no Instagram Pra aprender tudo o que a gente faz E também um curso de suculentas Porque o foco do assunto É um estilo de vida, né? Um lifestyle É como trabalhar Calcular preço Essas coisas Tudo de cultivo Está dentro dos cursos Conseguiram entender? Então não é um curso É uma mentoria E a gente só abre vaga Oportunidade pra 30 pessoas Tá? Porque são encontros presenciais Tipo É online, né? Mas é por vídeo Então você vai poder perguntar Pra mim E pra Manu O que vocês Querem saber Então fiquem espertos aí Semana que vem É... A gente vai fazer uma pré-eleção antes Quem quiser participar Fiquem atentos Porque são apenas 30 vagas Tá, pessoal? E como vocês podem ver Tem 200 mil pessoas aqui, gente Olha que leideira Olha o nosso cactuzinho Que a gente plantou ontem Mostre o jardim no chão Olha aí, ó Então pra você aí Que já tem um negócio com suculentas Pretende ter um negócio com suculentas Que é saber como eu trabalho aqui nessa plataforma Principalmente Instagram Que traz muitas vendas, pessoal E também muita conexão Você troca experiências É muito legal Pra quem não utiliza isso Sabe que você tá perdendo Uma grande oportunidade, tá? Só vai ficar sabendo dessas coisas Quem fizer parte da nossa mentoria Sabe de uma coisa, pessoal? Eu não gosto de ficar falando muito disso aqui Porque o foco são as plantas, né? Mas assim Eu vejo que tem muita gente Que quer conseguir o que a gente conseguiu aqui, ó Ter a loja e tudo mais E poder viver disso Já fazem aí quatro anos Que a gente trabalha Único e exclusivamente Com cactos e suculentas E é muito gratificante Então, através de muito teste Muito estudo Muita quebrada de Batida de cabeça aí Nós fomos aprendendo E assim A gente compartilha com as pessoas Que querem Essas experiências aí Beleza? Olha aí que top, gente Agora tá batendo sol aqui Daqui a pouco Essa parte já vai começar a bater sombra Beleza, meus amigos? Então é isso aí Deus abençoe nossas vidas Até a próxima live aí Que talvez será hoje Plantando nosso Nossa leiteirinha Que tá aqui, ó Que talvez será hoje Não sabemos Se quiser comprar suculentas Acesse o nosso site aí O link tá lá na bio Não tem nem onde pôr aqui, gente Bagunça Se quiser comprar suculentas Acesse o nosso site O link tá lá na bio Baixe nosso aplicativo Voltou, meus amigos E recomende nossa página aí Porque Assim que bater 200 mil seguidores Nós já vamos anunciar o sorteio E já fica registrado aqui Será sábado Às 12h30 da tarde Então marque o compromisso aí, tá? Pra você participar do sorteio E saber de tudo que vai acontecer aqui E também nós vamos lançar uma Um novo Bebê da Gardes aqui Que a gente tá anunciando aí E até agora nós não revelamos pra valer E aí eu conto com vocês Sábado às 12h30, tá bom? Então é isso Deus abençoe nossas vidas Um excelente dia pra vocês aí Até mais tarde Valeu